Opa! Opa! Vem, 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 vem pra live. Tamo, tamo aqui, tamo aqui então, mano. Vamos começar invocações na conta da rapaziada dos brother, de novo. Invocamos na conta dos subs e dos membros, que são os adicionantes nossos lá, né? Forminha de, né, agradecer o apoio e talvez espalhar um pouco da nossa sorte. Geralmente dá bom. Lembro que na conta do Drake, que estamos aqui, a gente pegou o xeril divino. Estamos aqui, ó, no plural, filho. No plural. Fusão? Deixa quieto falar, mano. Então bora. Bicho piruleta. Ih, vai tomar. Canta aqui, nasce outro. Olha, olha, ele vai dançando, né, velho? Hum. Oxe, mas esse golpe é do Ike. Ih, não teve música, não, não teve música, não. Então é isso. Condiando o Drake, quantas tem ali? 175, ele falou pra gente tacar 100, mano. Geralmente o pessoal taca aqui no tal do 1515, né? Pegar o xeril divino, velho. Falei que capri. O que que é? O que que travou duas vezes? Se não pegar é sentido 20 e 20. Que doideiro, que doideiro, mano. 21. Vou dar a calção uma vez. Toda live, quando vai em leão, ele dá aquele S bonitão. E hoje ele não vai vacilar, número fica a dica. No meio do Libra ali sempre tem um poder, né, mano? Vamos ver se tem mais coisas ali, mano. Vamos ver se tem mais coisas ali. Tacamos na Andrâmida, no outro e tal, né? Toda live. É, porque aí um Dead se entregou. Tacamos no leão ontem, não veio nada. Olha o leão ali, ó. Ainda tem coisa aqui ainda, mano. Ainda tem coisa aqui ainda. Vou tacar mais uma só pra ter certeza. Tá falando com a gente aqui, ó. O Librazinho. Mano, como que macumba, rapaz? O que que tá falando? O querido, tá com as ideias estranhas hoje, hein? Ah, não, não, não. Tá. Tá, ainda bem que eu mandei essa segunda aqui, né? Não fui seco. Show de bola. Fala o quê? Tem o leão e tem o... O Capri, né? Aqui. Saga de gêmeos, ó. Os caras tão brigando Saga de gêmeos. Cânon de cachorro. Cânon de cachorro. Tá, e se é bom ou é ruim, mano? Não sei. Não sei. O que que é isso? É, é... Pode ser bom. Pode ser bom, pode ser Pepsi. E aí, Drake? Qualquer hora você grita aí, ó. Para, 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 né? Qualquer hora você fala aí, João Kleber. Já digo lá. Eu não sou responsável pelo que ele tá falando aí, tá? Não faço ideia. Não faço ideia. Ô, 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 ô. Opa, Drake. Como, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, velho? Cara, aqui tem muita gente tirando muita coisa, rapaziada. Nosso servidor aqui é abençoado na sorte de Dja, entendeu? A história aí é boa, né, mano? A animação de invocação é muito melhor do que a do cano de gêmeos. Desculpa aí. É a verdade, né? Ó, dá sobra pro chunzinho ali, mano. Tava passando só assistindo a live. É ele, mano. Lucas Lira de Cavaco. É, aguinha com açúcar, mano. Ó, vem comigo aqui, querido. Ó, ó. Ô, Jean. Ô, Jean. Tirou a sorte nossa aqui, Jean. Ai, meu Deus do céu. Ele não tinha. É isso, mano. Sua conta agora já tá completa com o mais brasileiro dos cavaleiros, mano. Vou tacar ele aqui, Drake. Vou tacar ele aqui, Drake. Sinal tá bom, sinal tá bom. Taca no dedo lindinho dela. Opa, Drake. Como é que tá? A gente tira, mano. A gente tira, mano. A gente tira. Falei ontem mesmo, né, mano? A gente tira. Mas não sente ser. Como é que você pega o boneco que você quer? Você tem outros 500 bonecos lá junto, mano. Não tem, né, esquema de banho separado e tal. Também tem o esquema de frag, mas, né, é isso. Quanto ficou aqui, mano? 47, rapaziada. Acho que eu buguei o jogo aqui aparecendo duplamente, né? Vamos tentar tirar isso e ver no que deu, né, mano? Enfim, no Drake, a gente lançou aqui o quê, mano? É... Aqui, ó. Aldebaran. Nossa, Drake tá exato. Não, agora eu fiquei com medo, mano. Eu também só tenho 3 livros azul. Eu também só tenho, né, em torno ali de 200 geminhas, menos de 200 pra tacar. Ai, meu Deus do céu. Tá, pegamos aqui, menino. Brabo demais. Pegamos aqui também, ó. Brabo pra caramba. Então, bora ver isso aí, mano. Rumo à próxima conta. Sem mais belongas, hein, mano? Tudo preparado? Confio. Faz alegria. É isso, então, mano. Só? Vamos. Ô, mais sortudo. Início de fins. É hoje. É hoje, mano. Quem tá fazendo parkour do nada na live, hein, mano? Os caras parkouriram louco. Começamos já fazendo o nosso teste. Deu bom. Faleceu. É, tá entregue. Lazuli, até a próxima aí, mano. Tá bom? Na próxima, a gente demora um pouquinho mais pra tentar fazer um suspensezinho, tá? É... Foi mal. Você tava precisando de invocar muito pra pegar ali os cristais? Não, né? Show de bola. Ó. É o mais sortudo demais. Falei que era o mais sortudo. E apareceu ali ainda, né? Torra tudo. O patrão ficou... Não, ô, Lazuli. Não, não, não. Você tem 200. Você tem 200, Lazuli. Não, não, ô, Lazuli. Você tem 200. Você tem 200. Olha o que você tá dizendo. Olha o que você tá dizendo. Não, não, não. Olha o que você tá dizendo. Pode torrar. Você acha que consigo livro pra Tarnatus? Ai, meu Deus do céu. Só podia ser a Lazuline. É, ó, mesmo. O jogo fala... Ih, calma aí, calma aí. É líder de Legião. Temos que, né, fortalecer a Lina, senão ela vai falar pra Legião toda parar de jogar. Eita, caramba. Eita, que a Cassiopeia tá viva. Ô, rapaziada. A rapaziada do meu server aqui, o negócio tá cantando, hein, mano? Ai, meu Deus do céu. Cetro. Cetro da massa. Vamos que tem muito aqui, né? Eu quero achar aqui uma constelação boa pra gente tacar um monte, mano. Mas, né? Não vou tacar nas que tá falando assim, ó. Não taquem em mim. Ô, rapaz, mas tá dando muitos gêmeos ali, não tá? Que susto, que susto. Eu confundi com o Dragão do Shiryu, mano. Que é o que falta ali na conta dela. Que susto, que susto, que susto. Tacou no Cetro. Vamos na Atena, então, né? Lazuli, não é pra tacar 100, não? É, mas é igual eu falei com o Drake, né? Que ele queria guardar. A Lazuli quer gastar, eu tô falando pra... Eu tô falando pra... 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 Pra gastar. Lazuli, você tá com uma sorte acumulada aqui. Esse é o que tá acontecendo na conta aqui, rapaziada. The name is... John Cena. Não, é sorte acumulada. Quero devolver logo a conta pra... Pra Lazuli deixar o bicho monstro ali, mano. Com os seus... Quatro livros. Ih. Ih, malandro. É isso, rapaziada. Conta de Lazuli. Conseguimos ali, por isso que eu mandei na ursinha, pa. Conseguimos na raridade. Cânon, tiramos dois. Tiramos dois. Boa lado. Acho que eu não vou lembrar o que tirei nessa conta. Foi muita coisa. Shura teve. Teve Shura. O Debaran não tem certeza. Aiolos. Tiramos Aiolos também. Bastante, né? Bastante. Rapaz. Tá entregue. Tá entregue. Bora pra mais um. Dessa vez, continha de Lux. E... É isso. Vamos clicar aqui logo que tem animação, né? Tá. Relógio. Acabou. Acabou. Falaram pra atacar no vazio. E falaram o quê? Poseidon? Poseidon, né? Caranguejo, tacamo, tacamo, tacamo. Poseidon, rapaziada. Poseidon só lembra do quê? Mamila? Depois da Idon? Vamos ver, né? Vai que agora tá, né? Tá lá. Mamilinha de Poseidon. Tá, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Se desceu, é ruim. E o tal do vazio, né? Onde tem um vazio mais vazio? Olha, aqui tá bem vazio, né? Aqui tá bem vazio. Eita, uma só. Ai, meu Deus. Subiu na esquerda. Pegou. Nakamadi. Tá bom. Eu ia falar. Nakamadi, Nakamadi, mano. Nakamadi é o nome do mito, velho. Lançou a braba do vazio. O vazio mais preenchido de todos. Lux, tá entregue. Acabou, né? Acabou, acabou. Já era, já era, já era. O Kiki da sorte acho que vai abençoar, hein, mano? Ô, Nityan. Beleza, mano. Beleza. Ih, sai fora. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então, valeu, hein? Enfim, não tinha prestado atenção. Se eu vier aqui no Oni-chan. Meu Deus do céu. O... 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 Cloaca de cisne. Mostre o seu poder para agraciar a conta de Oni-chan-chan. Mostre. Mais. Mais um. É isso. É isso. Olha a tríade, mano. Olha a tríade, mano. Pão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mandou pão aí. Acabou com a nossa, mano. Grow. Grow mandamos. Dos sonhos, porque tá chamando. Aí, Lobo, Lobo e Centauro. Tem uns negócios ali, né? Tem uns negócios ali, né? Pegou um cano de gêmeos, mano. Eita, é agora. É agora. Vamos lá. Vamos lá, mano. Seu gente aparece, obteve cano de gêmeos. A gente vai fazer... Esse eu não tava preparado. Eu tava olhando pras letrinhas lá em cima. Porque às vezes aparece só... Obteve... Teve muita sorte e obteve cano de gêmeos. Às vezes aparece... Teve muita sorte e obteve cavaleiro, S, Banner... Cano de gêmeos. Eu tava viajando, mano. Eu tava viajando. Eu tava olhando pra outra parada, meu irmão. Chegou o momento. Conta aí de um sub nosso aqui. Tal de Ludder King, entendeu? Acabou de abrir o jogo mesmo. Ele tava mais cedo, mas tava só farmando. Agora é a hora, filho. Enfim. Exatos. 1,99. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Então, como eu tô no Sagita... E a gente pegou pra alguém aí tacando uma só no Sagita mesmo. Então vamos no Sagita, mano. Sagita da flecha. Sagita da flecha. Deu ruim já o Sagita da flecha. Já pegaram ali o cano. Continua aqui então, né? Com aquela boa vibe aqui no nosso server. Já vem aqui então. Aproveitar que os caras tão tudo tirando o cano ali. Veio dois seguidos. Por que não três seguidos? Vai ter um Nucita aqui, mano. Tá, Nucita não dá sorte ainda bem. Porque eu acho que dá só diabetes mesmo, né? Ah, demorou pra achar esse cara, mano. Né? Constelação certa pra atacar 10. Tá bom. Vamos ver se tem mais. É só o começo. 10, não? Pandora. Ah, tá. Até falta a galerinha da corda, né? Vamos lá nos pagodeiros do Zodíaco, mano. Xeriu de dragão já foi. Tocador de pandeiro. Nibulosa. Meu Deus do céu. Brasileiro é o nome dele, mano. Cadê o reparo? Cadê o reparo? Pô, na minha não foi, eu acho, hein? Scorpion. Só como ele tava muito louco, manda no Zói. Na orelhinha, na orelhinha do escopião. Opa. 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 Aí, o relógio tava ali, mano. O relógio tava ali, mano. Ai, ai. Cães de caça. Pegou o primeiro banner. Primeiro foi no Cães, aí eu não lembrava não. Não, o de hoje? Eita, rapaz, hein? Eita. Eita. Pô, aquelas 10 ali eu vou ter que multiplicar, rapaziada. Não, eu vou ter que multiplicar, porque senão vai dar problema, entendeu? Foram aqui nossas 237. Ai, tanto trabalho. Pulei banner, velho. Tive que pular banner, mano. Bateu tanta gema, velho. Fui to play a treat, mano. E chega aqui, né, velho. Os caras tão há dois meses chamando de pegador de banner. E eu não invoco há dois meses, mano. Como é que fala um negócio desse, cara? É isso, mano. A gente invoca na conta dos subs e membro. Pega na conta dos subs e membro. Na nossa fica faltando. Mas é isso aí, né? O ser humano tem que ajudar os amigos. E aí, eu vou... E aí, eu vou...